Normalização e regularização. Muitas das normas que nós temos até hoje foram feitas, foram elaboradas por colegas nossos que saíram dos bancos dessa escola. Tivemos também um destaque, que foi a instalação do computador. Uma coisa fenomenal. Trancar o computador numa sala de aula, só podia entrar o monitor. Cadê o nosso monitor? Olha lá, o nosso monitor de informática está aí. Ele podia entrar, nós só podíamos ir para o computador de lá de fora. E como não roubamos a prova, vocês sabem que não conseguem roubar o computador. Não dava para roubar. E o trabalho que a gente tinha era de ficar furando as cartelinhas, lembra? Haja paciência para furar aquilo, demorava mais furar o cartão do que calcular aquilo tudo. Então, nós ficamos do lado de fora, o Zé Abel tomava conta da chave, não deixava ninguém entrar, controlou aquilo com mão de ferro. E a única coisa que a gente usava, leitor, era isso aqui, ó. E eu faço agora uma doação para o museu que está sendo montado. Eu espero que o pessoal da CEMIG continue eficiente no fornecimento de energia, mas se faltar energia e o computador não funcionar, o senhor já pode ir quebrando galho disso aí. Não podíamos deixar de agradecer a todos os professores, funcionários, os colaboradores do nosso tempo até hoje. Esse campus da Unifei, cada vez que a gente vem aqui, a gente fica surpreso com tanta obra, com tanta coisa. Ontem, além da régua de cálculo, eu doei meus livros também para a biblioteca. Fui lá conhecer a biblioteca Mauai e trouxe os livros do meu tempo de escola. E peço aos colegas, que já também não conseguem estudar mais nada, tinha livro lá que vem aqui, currante, cálculo, que eu queria saber.